Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje gente vamos voltar para a nossa rotina e uma faxina completa aqui gente pela casa então desde já já quero agradecer a todos vocês que vieram aqui assistir o nosso vídeo seja bem-vindo se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, deixe seu like e depois gente comenta aqui no vídeo o que vocês achou, então vou mostrar para vocês gente como que está a nossa casa né, que a gente tirou aí um feriado prolongado de dia das mães né, aproveitei para aproveitar, aproveitei para aproveitar bom gente, aproveitei para descansar, para curtir o dia das mães, né, para cuidar só do café da manhã almoço, fizemos lasanha, descansamos, assistimos um filme, fomos para o culto então gente, a gente aproveitou tudo que a gente podia só que agora a gente tem que voltar com a nossa rotina com tudo começando aqui a segunda-feira com tudo gente e desde já quero agradecer a cada um de vocês então gente, não se assustem, tá bom? e vamos lá bom gente, vou começar aqui pelo quarto do Isaac porque eu sempre acho mais fácil de começar pelo quarto dele e bom gente, temos essas roupas aqui todas para poder drobar eu comecei a drobar algumas, tá aqui embaixo e aí gente, na correria de tirar a roupa do varal, foi jogando tudo na cadeira aí o que que acontece? alguém quer pegar uma roupa, aí joga tudo aqui em cima pega a roupa, aí depois eu jogo tudo aqui em cima de novo e assim a gente estava sobrevivendo então o que precisa fazer aqui mesmo no quarto do Isaac? gente, é só isso, deixa eu ligar a luz é só isso mesmo, né? vou só ajeitar, ele já levantou, drobou a coberta, né? então eu vou pegar todas essas roupas vou colocar lá na sala para a gente dobrar também gente, quero dar uma limpadinha aqui no chão e gente, também quero ver se eu limpo isso aqui, ó a Isabela fez isso aqui, gente ela rabiscou aqui o armário todo né, a gente tinha pregado umas figurinhas aqui que a gente tinha no caderno, né? e aí o Isaac arrancou para tentar botar no caderno com essas manchas quero ver se eu conseguia tirar, sabe? essas manchas e aqui também quero mexer nessas coisas, gente que tem de tudo, ó, tem sapato, máscara, brinquedo sapato da Isabela e aqui não tem nada aqui não tem nada e aí, gente, eu tento sempre organizar, gente o guarda-roupa do Isaac mas essa parte de baixo aqui sempre fica bagunçado porque a Isabela alcança porque é só abrir, ó ele abre e tranca aqui então a Isabela dá conta de mexer porque quando eu arrumo eu sempre coloco o sapato do Isaac aqui embaixo a Isabela consegue pegar e tudo vira brinquedo aí aqui nessa parte aqui do guarda-roupa né, do Isaac eu colocava aqui as corras dele, né? o perfume, desodorante, creme mas aí a Isabela começou a alcançar e estava estragando tudo derramou o perfume então a gente tirou daqui também quer dar uma limpada e bom, gente, aqui fica as roupas do Isaac, né? não está muito bagunçada porque é eu que drobo e eu falo para ele, ó tenta manter tudo arrumado, né? então aqui é os calçãos dele de ficar em casa aí isso aqui foi a bagunça de ontem para ele achar uma roupa para ir para o culto aqui é os calçãos de ficar em casa aqui são blusas aqui são as blusas mais novas inclusive essa aqui não é daqui aí isso aqui é os calçãos de sair isso aqui é as calças jeans dele sair de ir para a escola aqui em cima são as roupas social né? são todas as bolsas social que ele tem e aqui blusa de frio aqui fica cueca e meia então, gente, não é muito desorganizado não, sabe? eu deixo bem organizado para ele poder conseguir ver, né? e aqui ele esconde as corras dele desodorante perfume as corras dele para a Isabela não mexer porque a Isabela alcança tudo aqui em cima a gente tem aqui esse joguinho aqui que a gente tem Monopoly né? aí aqui tem os livros dele da escola tem um livrinho aqui também de história, né? que a gente sempre lê tem aqui, ó 101 histórias bíblicas a Isabela conseguiu rasgar ele aqui, ó é o que eu vi tentou emendar ele com a com essa fita mas é muito legal esse livro, gente aí tem aqui, né? o nome do Isaac a gente já leu muitas vezes esse livro, gente aí que é muito legal aqui tem desde o início, sabe? vou fazer um pouquinho no Velho Testamento aí já começa a maravilha, a criação de Deus Adão e Eva desde o início da Bíblia, gente primeiro pecado Caim mata seu irmão Abel tudo, gente tudo, tudo, tudo são 101 histórias bíblicas, né? Alboa Samaritano Jesus é Crucificado Túmulo Vazio Filipe Filipe Etiópe Visão de Pê então tudo, gente é muito interessante, né? e aí você lê, né? ó, A Nova de Jerusalém e o Céu e a Terra então você lê aqui pra eles aí aqui, ó tem aqui uma reflexão pros pais e aqui tem tem três perguntinhas pras crianças então é muito legal esse livro aí então fica tudo aqui em cima, gente tudo aqui em cima pra Isabela mexer vou dar uma limpada aqui em cima e aqui também fica essa mochila que eu já falei pra vocês que ela tá quebrada, né, gente? fica aqui essa mochila que ela tá com essa parte bem aqui quebrada, ó e aí eu já tentei enfiar ela aqui dentro mas tipo, parece que tem alguma coisa aqui dentro presa aí ela não fica de jeito nenhum e aí eu fico com medo de dar pra Isabela brincar que era do Isaac aí como eu comprei uma mochila perdi costa agora eu dei pra Isabela brincar com essa mas tá quebrada aqui eu tenho que arrumar e aí eu deixo ela escondida, gente pra evitar dele se machucar, né? aí tem aqui essa plaquinha, ó que foi a Dona Maria que deu pro Isaac de aniversário ao menor sinal de amor retribua então fica aqui a plaquinha dele aí aqui atrás, gente são duas barracas que eu comprei pra eles o ano passado de dia das crianças duas barracas aí fica ali atrás a cadeira dele não tá aqui que eu acabei de pegar ela pra me sentar ali fora porque as cadeiras aqui de casa tá toda ocupada de roupa aí quero ver se eu dou uma limpada nesse chão aqui também, gente o quadro dele não sei quem fez isso mas com certeza foi ele que a Isabela não alcança tão grande assim, né? então vou ver se eu tiro essas manchas isso aqui é é tinta guache acho que limpa aí aqui fica a mochila dele dele pra escola, né? aqui é a mochila a mochila, a garrafa aqui dentro fica as coisas aí eu botei um prego ali em cima porque a Isabela não alcança então fica aqui em cima a mochila dele e aqui, gente é onde as barracas veio, né? aí aqui dentro tem uns tipo uns túnelzinhos aí eu botei dentro e guardei vou ver se eu coloco a barraca também porque vieram tudo ali dentro, gente então é isso, gente aqui no quarto do Isaac não tem muita cor assim muita coisa, né? no quarto aí tem umas teinhas de aranha ali no canto tirar, aproveitar pra limpar aqui, gente eu fiz um cordão tá vendo aqui? esse cordão ele passa por aqui todinho, ó pela nosso quarto e aqui eu botei uma cortina tem uma cortina aqui e uma cortina do outro lado e aí esse cordão aqui parece que ele tá meio caindo eu vou tentar apertar mais né? e aqui, ó é a cortina que eu botei pra ele sentir mais privacidade, né? e aí fica a cortina aqui, ó né? e fica aqui pra ele pra ele entrar trocar de roupa né? e aí ficou bem legal mas essa cortina também não costuma ficar muito assim ela só fica aqui mesmo assim na hora dele vestir roupa aí ela fica aqui no cantinho então, gente é isso vamos começar aqui levar essas roupas lá pra sala pra gente arrumar aqui o quarto Isabela tá aqui pra ajudar, né Isabela? vai ajudar a mamãe? vai? sim? sim fala pro pessoal deixar o like fala é sua? fala pro pessoal deixar o like então vamos lá, gente vamos lá, gente Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então essa é a janela do Isaac Inclusive ainda nem limpei Falta eu limpar aqui essa parte de dentro Mostra pra vocês Falta eu limpar aqui essa parte Aqui de dentro Mas bom gente O sonho do Isaac foi Realizado Que ele queria um quarto Com janela Então o quarto dele Aparentemente não é pequeno A gente fala pequeno A pessoa já pode imaginar O tamanho de um banheirinho Mas não gente, o quarto dele é bem grande Cabe o guarda-roupa Cabe a cama dele Cabe os brinquedos E ainda tem aqui a janela E ainda ficou Todo esse espaço aqui Sobrando Então ele vem aqui de manhã E abre a janela dele E a vista dele ali fora Então gente O que eu fiz O que eu fiz foi isso A princípio E Agora Eu tô colocando Tô aqui vendo onde vai ficar O lugar dos brinquedos Porque tem brinquedos Dele lá na sala Que eu coloco lá Naquela parte do rack Embaixo Tem brinquedo espalhado pela casa Tem brinquedo aqui fora Né Então Eu vou ainda ver Onde que eu vou Tá colocando esses brinquedos Também vou limpar O quarto dele Vou recolher Todo esse lixo E gente Tinha muita sujeira Muita sujeira Atrás do guarda-roupa Muita sujeira Embaixo do sofá E bom Pessoal Muitas pessoas Também já perguntou Se a gente comprou A cama do Isaac Pra quem Tá assistindo esse vídeo Pela primeira vez Né Ainda não conhece O nosso canal Sabe que o Isaac Não tinha cama O Isaac dormia Numa rede Só que A rede tava ficando Muito pequena Pra ele Né Ele não tava confortável Mais na rede Então Como a gente Não tinha como Comprar uma cama Logo pra ele A gente fez o que? Eu pensei Em pegar o sofá Menor da sala Né Que é o que cabe Aqui no quarto dele Pegar o sofá E colocar ele Pra dormir no sofá Porque quando ele Começou a reclamar Da rede Ele começou a pedir Pra dormir no sofá Lá na sala Porque era mais confortável Então eu deixava ele dormir lá E aí eu pensei O que é que eu vou fazer? Né Então eu pensei disso De pegar o sofá O sofá E colocar aqui no quarto dele Né Porque as vezes Eu vou dormir mais tarde E ele precisa dormir mais cedo Né As vezes eu tô fazendo leite Pra Isabela As vezes a gente quer Assistir um pouquinho mais De televisão Então não tinha como Ele ficar dormindo na sala Então foi isso que eu fiz Peguei o menor sofá Da sala Que é um grande E um pequeno Então o pequeno Cabia no quarto dele E eu fiz o pequeno De cama Inclusive ele tá gostando muito Vou mostrar pra vocês Como que é, né O sofá é assim Né Eu coloco aqui O paninho pra ele Aí aqui vem o travesseiro Aqui vem a coberta Né E cabe ele Bem certinho aqui Gente Então Foi assim que eu consegui Resolver o problema Né E aí muitas pessoas Perguntou Né Beatriz Por que você não compra Uma cama pra ele Né E Inclusive gente A gente tava esperando Né O nosso primeiro pagamento Do YouTube Pra gente poder Tá comprando a cama Né Mas Já confesso pra vocês Que eu vou dar a notícia De última hora Que a gente tá planejando Fazer muitas coisas Né Inclusive Coisas assim Que pode mesmo Mudar a nossa vida Então a gente Tá esperando mais um pouco Inclusive não recebemos Ainda o nosso primeiro pagamento Tá bom gente Muita gente Tem essa dúvida Né Já vi muitos comentários Perguntando Se a gente já recebe Do YouTube Se a gente já monetizou Né Mas não gente A gente ainda nunca recebeu Né Um pagamento do YouTube Mas É A princípio gente É Ele não reclama Tá bom É O melhor que a gente pode fazer Pra ele neste momento Foi isso Ele tá gostando Ele tá bem confortável Né Mas Logo logo Ele vai ter a cama dele Sim Tá E Bom Vamos continuar Aqui o quarto É Agora eu vou parar Um pouquinho E vou Arrumar tudo E mostro pra vocês Já tudo arrumado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aqui está um prego Para ele colocar a mochila da escola dele Então vai ficar Tudo aqui em cima Aqui embaixo ficou o cavalinho Eu tentei colocar a barraca aqui Que eu achei que ia ficar legal Mas é muito grande Então eu tirei E droguei e coloquei aqui Aqui o cavalo E aqui gente o guarda-roupa super limpo Ficou bem limpinho gente Aqui em cima está os livros Tá o joguinho Tá aqui o cofre dele Aqui o ventilador Aí aqui gente Botei os brinquedos Alguns brinquedos né Alguns brinquedos né Que estava espalhado Já coloquei aqui Tirei aquela Esse sapato Que tanta coisa Aqui gente não tem nada Mas está limpinho Aqui Tá as roupas Né Como eu Mostrei para vocês Eu mudei algumas De lugares né Aqui já foi ele Na hora de Procurar o uniforme dele Da escola Mas pronto Então aqui ficou assim E bom gente Tem pouca roupa Por que? Porque falta drobar Aquelas lá Vocês lembram? Pois é Eu ainda não drobei Então está faltando calção Faltando tudo ainda gente Mas deixei bem organizado Né Estou sempre arrumando E falo para ele também Manter arrumado Né Então está bem organizado E bem limpinho também Gostei muito aqui gente Que limpou Eu limpei mesmo Só com a bochinha E sabão Né Depois eu vou tentar Tirar essas figurinhas Aqui que está feia Né Essas aqui Essas aqui Estão arrancando Né Vou arrancar E vou limpar Para ficar tudo bem bonitinho Mas já estou gostando muito E também gente Eu Coloquei aqui Essas Luzinhas Gente Ó Vou apagar Coloquei as luzinhas Aqui Coloquei as luzinhas Aqui no quarto Dele E Vasculhei o telhado Como vocês viram Está tudo limpinho Né Todo o telhado Todo o telhado aqui Está bem limpinho Vou abrir aqui um pouquinho A janela agora A janela também está limpa A gente já limpei Né Limpei toda a janela Limpei aqui o portal Né Que é isso aqui Tudo limpinho Ó Nossa vista Que linda E Bom gente O que eu fiz Foi isso Tá bom E Vocês podem me perguntar Uma coisa Né gente Por que que eu botei Essas luzinhas Aqui E bom gente Vou explicar para vocês Mas vou me sentar Porque Estava aqui gente Na correria Estou aqui suada Vamos sentar um pouquinho Aqui para a gente Conversar E bom gente Por que que eu Coloquei aquelas luzinhas No quarto do Isaac Né Bom pessoal Essas luzinhas Ela fica aqui na sala Né A gente colocou É Bem no Natal Né Que a gente comprou E botou E aí a gente viu Que estava sendo muito bom Porque a gente sempre Tinha que dormir Com a luz acesa Né Por conta do Isaac Se levantar do quarto E ir no banheiro Ou então Quando a Isabela acorda Então sempre a gente Tinha que dormir Com Uma luz acesa E a gente dormir Calada A cozinha Só que gente Atrapalha muito o sono Porque a luz é forte Aí a gente tem Aquelas luzinhas De colocar na tomada Só que é muito fraca Aí já não dá Para o Isaac ver Então Quando a gente Colocou as luzinhas Como a nossa casa Ela não é fechada Por cima Ela clareia toda a casa E aí a gente Deixou as luzinhas Inclusive é por isso Que até hoje As luzinhas Ficam na sala Porque ela serve De claridade Para ir no banheiro Tanto eu Eu quero O Isaac Quando a Isabela acorda Então a gente Fica muito bom Essas luzinhas E aí Por isso que a gente tem E aí o Isaac Às vezes reclama Muito Porque às vezes Fica muito escuro O quarto dele Porque ele Fica com medo Aí Eu pensei Vou pegar essa luzinha Vou botar no quarto dele E aí clareia também Lá o nosso quarto Porque do lado Do sofá Que ficou Aí tem a parede Do outro lado É o berço da Isabela Então vai ficar bom Para a gente poder também Estar olhando a Isabela Porque às vezes Ela está dormindo no berço Aí ela chora Aí eu só Eu abro o olho O olho para ela Então vai ficar bom É por isso que eu botei A luzinha Mas Se eu ver que está Está ruim para ele Eu tiro, né Só um teste Para poder também Enfeitar, né Gente, eu gosto Desses detalhes Dessas coisas, sabe Mas a princípio É isso, pessoal E agora Vocês podem me perguntar Beatriz E o restante da casa Vai ficar Para um próximo dia Gente, gastei muito tempo Arrumando o quarto do Isabela Gente, vocês assistem Esse vídeo Assim Mas eu demoro muito tempo Para poder fazer tudo É Porque É um trabalho Manual Né Tudo eu tenho que fazer Então Não vai dar para mim Terminar de arrumar O restante da casa Então a princípio Vai ser isso, gente Tá Me desculpem Se eu deixei vocês Muito ansiosos Mas A princípio Vai ser isso Né Mas graças a Deus Né Que eu comecei Pelo quarto do Isaac E consegui terminar Tá lá Bem bonitinho E arrumado E amanhã A gente Continua Amanhã a gente Continua Vamos para a sala Vou também Vasculhar a sala Vou ver O que eu consigo Estar fazendo Porque a gente Confesso para vocês Que o trem Tá feio Mas é assim mesmo Gente A gente vai lutando Cada dia mais E a gente Vai conseguindo Então Gente Quero me despedir De vocês Muito obrigada A cada um de vocês Que assistiram Esse vídeo Até aqui Muito obrigada Gente Pelo like Não deu like Deu like Agora então Aqui nesse vídeo Comenta aqui O que vocês acharam Comenta aqui O que vocês acharam Do quarto do Isaac Porque tem muita gente Nova chegando E eu vejo aqui Pelos comentários Que algumas pessoas Perguntam Algumas pessoas Perguntam Beatriz Na onde que o Isaac Dorme Ah e o Isaac Dorme na onde Então gente Eu organizei O quarto do Isaac Fiz uma faxina No quarto dele Então Eu espero que vocês gostem Comenta aqui Se você gostou Se vocês estão gostando Desse vídeo De faxina Né E eu espero Ter ajudado vocês Então Um beijo Um beijo Gente Eu espero vocês No próximo vídeo